Oi moça. Oi. Quer ajuda? Sim, por favor. Obrigada. Oi. Sim, amor. Já comprei os presentes dos nossos filhos. Tudo. É? Sim, eu tô indo pro carro. Tem uma menininha aqui que tá levando as coisas. Não, não conheço, não. Tá bom. Já tô quase chegando. Coloca aqui. Ligera, ligeira, só tô apertada. Tá bom. Tô atrasadíssima. Prontinho, moça. Nada, lava aqui minhas mãos, por favor. Coloca aqui. Tá bom. Toma. Moça, você não tá esquecendo de nada, não? Tá aí, ó. Nossa, eu não queria dinheiro. Era só um obrigada. E vocês, pessoal, concordam com a atitude dessa moça? Deixa aqui nos comentários.